Oi, pessoal! Quer entender como surgiu a filosofia? Então chega a mais! Você já deve ter ouvido falar que ela surgiu na Grécia Antiga, né? E foi exatamente isso! Aconteceu por volta do século IV a.C. Bora entender o contexto? Durante muito tempo, tudo o que acontecia no mundo era explicado pela mitologia. Por exemplo, a ação dos deuses e semideuses ou o poder das forças da natureza. Nessa época, os gregos viviam em agrupamentos de pessoas conhecidas como gênus. Porém, a população começou a crescer e foi surgindo a noção de propriedade privada, o que gerou diversos conflitos. Rolou, então, uma série de reagrupamentos e divisões de terras. Assim, as pessoas passaram a viver em frátrias, que mais tarde deram origem às tribos. Mas a população continuou a crescer e com o desenvolvimento da agricultura e do comércio, eles se organizaram em cidades-estados, conhecidas como polis. Beleza! Quando tudo ficou organizadinho, os conflitos diminuíram e a sociedade grega deu uma estabilizada. Assim, os pensadores tiveram espaço para expor suas ideias e desenvolver conhecimentos. Eles passaram, então, a buscar uma explicação mais racional para o mundo. Assim, surgiu o pensamento filosófico sistematizado, com grandes nomes como Tales e Anaximandro de Nileto, por exemplo. Quer acompanhar mais conteúdos? Então não deixa de seguir a gente por aqui. Até a próxima!